Gente, agora veja essa notícia. Um homem gastou mil reais em um prostíbulo aqui na Guaicuruz, né? Tudo bem, cada um faz com o seu dinheiro o que quer, né? Rapaz, consumiu até demais, né? Mas o problema maior é que ele era casado e precisou despissar a esposa. É, a gente não sabe se ele era ou se ele ainda é casado. E, Agu Rocha, meu filho, o que esse homem inventou pra sua esposa depois desse consumo excessivo aí? Ô, Pablo, se não fosse jornalismo da TV Alterose, se não fosse o grande jornal dos mineiros, o Estado de Minas, era uma notícia que eu não ia acreditar. Ele inventou um assalto. Segundo os policiais militares, um homem de 44 anos teria ido ali na base, que fica próxima à rodoviária. Ele disse que teria sido assaltado por uma dupla que estaria até armada na passarela do metrô Vilarinho. Vilarinho, não, desculpa. Vilarinho. Lagoinha. Dessa passarela da Lagoinha. Aí, Pablo, isso, isso aí eu já não conheço muito bem, deixo com você. Olha só, aí a polícia, então, foi atrás de imagens, de circuito e até do olho vivo, pra ver quem seria essa dupla aí. Só que eles olharam e falaram, não teve nenhuma situação. Então, eles voltaram a conversar com o homem e aí não teve jeito, né, Pablo? Ele teve que confessar. Confessou que gastou mil reais em um prostíbulo da Guaicurus, só que ele não ficou satisfeito, queria mais, e o outro programa ele pagou com o celular. Rapaz. E precisava de uma desculpa para dar para a esposa. Ou seja, ele criou tudo isso aí pra tentar aliviar a barra em casa, mas falsa comunicação de crime é crime. Então, rapaz, além de tudo isso, foi preso, Pablo. Olha que situação. O cara foi preso, rapaz, perdeu tudo. Agora vai perder a mulher também, né? É, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Tá certo, Tiago, obrigado. Vamos pro...